Bom dia a todas e todos, quero dizer para todos que aqui estão que hoje é uma honra muito grande estarmos aqui homenageando um grande executivo e que tenho orgulho de fazê-lo porque conheço Maricá, tenho uma comenda de Maricá e quis efetuar nessa Casa de Leis um reconhecimento a este companheiro de quem eu sou fã. Senhoras e senhores, autoridades presentes, bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, em nome do presidente Rodrigo Bacelá do nosso Parlamento, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha e diploma Tiradentes ao queridíssimo amigo deputado Quaquá. O Quaquá vai fazer parte, eu quero começar a convidar para a mesa diretora. Senhoras e senhores, com muita honra gostaria de receber o nosso homenageado. peço ao cerimonial que traga até aqui o nosso querido deputado federal e futuro prefeito de volta, Quaquá. Convido para fazer parte da nossa mesa o excelentíssimo querido amigo Celso Pancera, presidente da FINEP. Convido também para fazer parte desta mesa esse queridíssimo amigo e companheiro João Maurício, secretário de governo do município de Maricá e presidente do PT Rio de Janeiro. Convido agora para fazer parte desta mesa a primeira-dama do excelentíssimo senhor deputado e prefeito que será nomeado, Quaquá. Convido aqui a Gabriela Lopes Siqueira. Convido para fazer parte da mesa o pai do nosso homenageado, Luiz Carlos Siqueira. Convido para fazer parte da mesa, peço o cerimonial que a traga também, a dona Ione Cardoso Siqueira, Mãe do homenageado. Solicito a todos que acompanhem de pé o nosso hino nacional reproduzido por Jô Borges e Rafael Caçula, a quem agradeço a brilhantarem essa bela festa de justa homenagem ao deputado do Austin Crocó. O virgo e virão das margens passam E o povo herói combrado retomante, E o sol da liberdade em raios rúdicos, Brilhou no céu da pátria nesse instante, Se o pior dessa igualdade conseguimos conquistar com o branco forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve e salve, Brasil, o sol intenso, o raio dívida, de amor e de esperança a terra desce, Sem teu famoso céu, risonho e límpido, Na imagem do cruzeiro resplandece, Gigante pela própria natureza, És belo, és forte, impávido, colosso, E o teu futuro espelha essa grandeza, Terra adorada, Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste sol és mãe, Gentil, Pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, florão da América, Iluminado ao sol do novo mundo, Do que a terra mais garrida, Teus sonhos lindos campos têm mais flores, Nossos bosques têm mais vida, Nossa vida no teu seio mais amores, Ó pátria amada e idolatrada, salve e salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, O lábaro que ostentas estrelado, E diga ao verde louro dessa flâmula, Mais novo, futuro e glória no passado, Mais erres da justiça clava forte, Verás, se o filho teu não foge à luta, Nem teme quem te adora a própria morte, Terra adorada, Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste sol és mãe, Gentil, Pátria amada, Brasil. Aplausos Vamos lá, antes da nossa saudação, eu quero agradecer, registrar e agradecer a presença do deputado federal Daniel Sorães, Secretário Municipal de Saúde do Rio, que aqui representa o nosso querido prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Senhoras e senhores, eu vou aos poucos citando um a um, que aqui está, mas eu quero, nesse meu momento, Deixar aqui uma saudação especial ao deputado Coacuá. Eu que tenho o privilégio de ter um título ganho lá em Maricá, pelo então presidente Dudu, que era vereador lá, Acompanhei o primeiro momento de Coacuá com o prefeito. Primeiro momento cruel, que recebeu uma cidade esbagaçada, cheia de problema, cheia de constrangimento, devendo a Deus e o mundo. Coacuá, eu nunca vi apanhar tanto. Eu que tenho amigos da Rádio Globo, o Antônio Carlos, tenho vários amigos comunicadores, era todo dia pancada no coitado Coacuá. E o Coacuá sobrevivendo. E o Coacuá reorganizando. E o Coacuá, que é um apaixonado por gestão, aliás, se ele quiser receber o meu conselho, Deixa para o lado o Poder Legislativo e fica no Executivo, que é onde ele bota a mão, vira ouro. Então, naquele tempo, conseguiu ele ajustar esta cidade encantadora e foi para o segundo mandato. Chegando no segundo mandato, ajustando ele, toda a estrutura desta cidade fez com que Maricá fosse referência para o Brasil, E referência para o mundo de gestão, de realização e de comportamento social com a sua comunidade. Eu tiro o chapéu, meu querido prefeito Coacuá. Eu não o chamo de deputado, porque deputado ele está. Eu estou ansioso para ele voltar para Maricá correndo com o prefeito, para de vez em quando eu ir lá molhar a palavra com ele. Então, Coacuá, para mim, hoje, eu não estou homenageando simplesmente um parlamentar, um executivo. Nós estamos aqui com todo o parlamento, em meu nome, em nome de todos os nossos colegas, em nome do presidente Rodrigo Bacelar, em meu nome como vice-líder do governo. Recebi do governador Cláudio Castro o seguinte, deputado Dionísio Lins, não poderei estar aí ao lado do Coacuá, mas transfira para todos que lá estiverem, que o Coacuá, para mim, é referência como político e como executivo. Recebo o abraço do governador Cláudio Castro e a homenagem dele, solidário à sua comenda que está recebendo hoje. Assim sendo, eu devo dizer a vocês que Maricá tem que ter orgulho desse homem público. O Rio de Janeiro está aprendendo, o Estado precisa aprender, o Brasil precisa aprender. E Maricá vai se tornar uma referência mundial, onde todos terão orgulho de dizer, eu sou de Maricá, porque Maricá a gestão faz acontecer. Que Deus o proteja muitíssimo, que Deus proteja a sua família toda. Nesse momento, eu quero passar a palavra, e aí nós vamos organizar agora, primeiro, uma homenagem que temos aqui da União de Maricá. Vamos ver, então, as pessoas da mesa, eu gostaria que fizessem uma breve saudação. A Dona Ione, quer fazer uso da palavra, Dona Ione? Não, falar do seu filho, que é o seu orgulho. Então, bom dia, ou boa tarde a todos, é bom dia ainda. E eu peço desculpas para qualquer, que não seja como vocês esperam. Mas eu quero dizer aqui, quero parabenizar o meu filho, em nome do pai dele que está aqui, de toda a nossa família. Porque é um orgulho muito grande a gente ter, ver isso acontecendo hoje. O menino que chegou em Maricá, aos 9 anos de idade, né? Vindo da cidade do Caramujo, e chegou lá na escola, aos 10, 11 anos de idade. Eu já era chamada pela diretora lá, Dona Vilca, que ele pediu para reabrir o Grêmio Estudantil, e ela sentiu que ele já tinha um fundo político, porque ele já contestava certas coisas. Dali, ela disse, cuidado, é perigoso, deve ter alguém por trás dele, e está um perigo. Depois, ele com 18 anos, foi para a UF, e lá ele liderou o movimento estudantil de lá, entendeu? Foi presidente do DCE da UF. Então, dali, eu ainda perguntei para ela, uma vez que eu encontrei, eu disse, então, ainda tem alguém por trás dele? É perigoso? Aquilo estava no DNA dele, no sangue. Aliás, o DNA dele é que passou para os descendentes dele, porque, na nossa família, ninguém lidava com política. Ele foi o primeiro a me chamar lá e dizer, mãe, vamos fundar o PT lá em Maricá, e fizemos isso, em 1988, e nessa luta toda por lá. Então, tudo que aconteceu por lá, ele vinha lutando contra um monopólio de lá, da empresa de ônibus, principalmente, e era chamado de louco. Que legal, até maluco, só pode. Pobre, morando lá no bairro da Mumbuca, onde ele colocou a moeda em homenagem àquela localidade, e, muito magrinho, com a bolsinha peruana do lado, já subia num caixotezinho no meio da cidade para contestar as coisas, para dizer que daí nós ainda iríamos, a cidade ainda iria tomar o poder da mão daquele feudo que existiu em Maricá. E, dali, ele foi indo, concorreu à prefeitura três vezes, ganhou na terceira. Primeira vez teve uma votação inexpressiva. Na segunda, ficou em segundo lugar do prefeito que estava no mandato com a máquina na mão e tudo. Aí viram que ele não estava de brincadeira. No terceiro mandato, ele ganhou uma votação esplêndida. E ele pegou, sim, a cidade à luz de vela, entendeu? A prefeitura à luz de vela, não tinha luz, tudo devendo um milhão e tanto de luz, o Lérgio Joana Benedita com a luz cortada. E, quatro meses depois do mandato dele, a cidade foi assolada por uma enchente e ele saiu disso tudo. E as pessoas não acreditavam, mas depois ficou todo mundo, né? E, ali, ele começou isso tudo. Deixou já para a segunda gestão agora, que deu continuidade, muito bem dada. Mas foi, assim, o primeiro ônibus vermelhinho que ele está implementando agora na cidade do Rio de Janeiro e levando para o Brasil, né? Levou para o Parlamento a tarifa zero para todo o Brasil, para ser votado. Acho que é o projeto que tem lá disso. Então, é isso que eu quero dizer. A gente tem muito orgulho dele, meu filho. Tenho muito orgulho mesmo disso. Sou muito orgulhosa. Não pensei de falar tanto, mas eu não tenho nada escrito, as palavras vão fluindo, de acordo com o acontecimento. Então, é isso. E eu quero parabenizar a todos que estão aqui presentes, homenageando essa homenagem que meu filho vai receber. E eu quero agradecer a todos. Muito obrigado e bom dia. Eu já sei a quem o Quaquá puxou, viu? Já sei que é a mãe. Só vitória. Eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o secretário João Maurício, secretário de governo de Maricá. Bom dia a todos e todas. Quero começar cumprimentando aqui nosso companheiro Celso Pancera, presidente da FINEP, Gabriela, esposa do Quaquá, Dona Ione e seu Carlinhos, pai e mãe do Quaquá. Quero cumprimentar nosso deputado estadual da cidade de Maricá, deputado Renato Machado. Quero, na figura do Renato, também queria cumprimentar aqui, eu vou usar falar em nome de todos os vereadores, então vou pedir para ficar em pé, que eu não vou esquecer de ninguém. Mahadeshi, Richard, Fabiano Novaes, Rob Gol, Frank, Casquinha, Felipe Paiva, Bambam, Semar, Fabrício, Felipe, Xande, esqueci de alguém? Rony, Igor, Felipe Alni, Teco, Júlio Carolina. Oi, todo mundo. Então, quero cumprimentar aqui também todos os secretários e secretárias da prefeitura, que eu sei que estão aqui também, toda a população de Maricá. Quero justificar a ausência do nosso prefeito, Fabiano Horta, que não pôde comparecer aqui por motivo de saúde. Mas, Quaquá, falar da medalha Tiradentes é o primeiro falar um pouco do significado dessa medalha. A maior comenda do Estado do Rio de Janeiro, dessa Casa Legislativa, e o porquê de receber isso. Dona Ione falava aqui de como você foi desbravador do ponto de vista político. e até antes, né, de começar na prefeitura. A gente já pode dizer que lá na luta pelo DCE da UF, com certeza já não foi uma luta fácil de virar presidente daquele diretório. Mas, eu queria falar mais, além de todas essas características que já foram abordadas, eu queria falar mais do aspecto político. Do quanto é importante a sua figura do ponto de vista político, do momento aonde quiseram cercear o debate no Brasil. Você, sempre com as suas opiniões, na maioria das vezes polêmicas, mas polêmica para justamente abrir a divergência na sociedade, abrir o debate político, porque você, como foi forjado na luta social, sabe que a gente só constrói grandes quadros e grandes posições debatendo, divergindo, concordando, e eu acho que essa é a sua principal característica. característica enquanto prefeito, característica enquanto deputado federal, enquanto líder estudantil, enquanto líder partidário, porque eu acho que é disso. É disso que o Brasil está faltando. Está faltando o debate político do contraditório, está defendendo as suas posições claramente, porque é disso que a gente está vendo a ausência no ambiente político do Brasil. E quando o nosso deputado Dionísio Lins dá essa comenda, oferece essa comenda a você, o nosso deputado Dionísio Lins mais uma vez acerta, porque ele não é afiliado ao Partido dos Trabalhadores, mas é importante registrar que o deputado Dionísio Lins esteve ao nosso lado nas grandes batalhas do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, sempre ao nosso lado, sempre ao lado do Coacó, sempre ao lado do presidente Lula e eu quero reconhecer isso aqui de público, deputado Dionísio. E, Coacó, acho que agora muito mais de falar do passado é falar do futuro, eu acho que você que já faz um mandato exemplar lá em Brasília e com certeza volta para Maricá nessa parceria com o Fabiano para a gente poder construir cada vez mais essa referência, que Maricá possa cada vez mais ser o farol e a referência para os outros municípios e que as políticas públicas exitosas de lá a gente possa levar para todo o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. parabéns pela sua trajetória, parabéns pela sua luta, parabéns pela sua dedicação e que você continue sendo esse líder que acredita na juventude, que acredita nas mulheres, que acredita na renovação política, que com certeza você é referência para muita gente. Muito obrigado a todos. Gostaria de registrar a presença de Otávio Leite, esse grande, eterno e sempre deputado federal, homem do turismo, hoje consultor da FECOMERC, mas sempre deputado federal. registrar o meu colega, que daqui a pouco vamos chamá-lo, meu colega Renato Machado, que também está aqui, daqui a pouco vou chamá-lo para usar da tribuna para todos nós. Quero agradecer e registrar a presença de Xandre de Bambuí, vereador de Maricá, Jorge Castor, vereador de Maricá, Fabrício Porto, procurador-geral de Maricá, Frank Costa, vereador de Maricá, Júlio Carolina, vereador de Maricá, Selmar, vereador de Maricá, Danilo Santos, vereador de Maricá, Alex Freitas, vereador de Duque de Caxias, André Casquinha, vereador de Maricá, Felipe Aune, vereador de Maricá, Igor Correia, vereador de Maricá, Rony Pettersson, vereador de Maricá, Marcos Bambam, vereador de Maricá, Radesch, vereador de Maricá, vereador de Maricá, vereador de Maricá, Felipe Bittencourt, vereador de Maricá, e voltamos, passamos a palavra ao doutor Celso Pantera, deputado federal, sempre foi um atuante deputado, foi o presidente da FaiTech no Rio de Janeiro, secretário de Estado, eu tenho muito prazer em receber ele hoje nessa homenagem, justa homenagem ao deputado federal e prefeito de volta, Coacuá. Obrigado, Dionísio. Eu vou falar sentado, porque o fio aqui está curto, mas é uma satisfação, Coacuá, você ter me chamado para a mesa, a gente, eu fiquei sabendo agora que eu viria para a mesa, mas eu viria, Gabi, porque o Coacuá é um amigo que eu conheço há tantos anos, a gente atua há tanto tempo junto, Dionísio, desde o tempo do Movesantil, os idos longínquos, anos 80, eu era da diretoria da União Nacional dos Estudantes, o Coacuá era do DCE, da UF, e a gente já atuava juntos ali, saudar também a dona Ione, o seu Carlinhos, o meu querido amigo Joãozinho, presidente do PT, vou saudar aqui o Renato Machado, deputado, vou saudar o Radesch, vou saudar a Zezé, que é a secretária de governo e da administração em Maricá, e o saúdo de tantos amigos e amigas lá de Maricá, que eu conheci nesses anos, tenho atuado juntos, o Alex Freitas e a Ruth, lá de Duque de Caxias, saudar os amigos da Baixada Fluminense, me dizer o seguinte, o Coacuá, ele tem algumas marcas, e uma delas é a coragem, então o Coacuá é um grande quadro político, mas é uma pessoa que não tem medo de expor as suas posições, é bom por um lado, fundamental por um lado, por outro lado, atrai muitas críticas, mas é assim, dessa forma, que ele chegou em Brasília, em poucos meses de mandato, se firmou com um quadro relevante, de destaque em Brasília, não é fácil chegar lá e em poucos meses, granjar espaço, ganhar espaço, exercer liderança e ter peso nas decisões do Congresso Nacional. Então, o Coacuá, ele chegou com esse estilo dele, inteligente, e ao mesmo tempo ousado, conseguiu criar, construir esse espaço em torno dele e que a gente tenha a honra de fazer parte. Como o Dionísio falou, já estive em um monte de lugares nesses anos de vida pública, mas a minha ida, a FINEP, é uma defesa do Coacuá, uma deferência dele, uma reivindicação dele ao presidente Lula e que a gente agora trabalha os grandes temas nacionais, a defesa da ciência, da inovação, nesse grande momento do Brasil, liderado pelo presidente Lula, porque o Coacuá foi ousado, corajoso, apresentou nosso nome, defendeu, conquistou o partido e o governo e a gente agora faz esse trabalho. Então, estar aqui hoje, Coacuá, homenageando você, é uma consequência natural dessa trajetória política que nós temos construído nessas décadas em que a gente se conhece e que a gente atua juntos. E aí eu queria destacar dessas questões do Coacuá em Brasília, ele pauta as grandes questões. Então, o Coacuá foi assim que ele criou a Frente Parlamentar do Samba, que é uma relevância muito grande para o nosso estado do Rio de Janeiro, que é uma marca do Rio de Janeiro, mas é uma marca da cultura nacional e que precisa ser valorizada. Também, nesse caminho, o Coacuá lançou recentemente, ele é presidente, a Frente Nacional da Tarifa Zero do Transporte Coletivo. Essa é uma defesa intransigente de um direito de indivíduo da população brasileira que foi implementada em Maricá, tem outras cidades também que têm essa tarifa, mas pelo peso da cidade, pela forma que se constituiu, virou uma referência da cidade e virou referência nacional. E o Coacuá está levando isso para Brasília como uma referência importante da cidade do qual ele foi prefeito e voltará a ser prefeito para todo o país. E também a questão do trabalho das favelas. A criação da Frente Parlamentar em Defesa da Economia das Favelas é outra marca do Coacuá que fez dele uma referência nacional na política. Então, estar aqui hoje contigo, com a Gabi, teu pai, tua mãe, o João, o presidente do nosso partido, tantos amigos e amigas que a gente vê aqui nesse plenário é uma satisfação. E diria mais, Dionísio Lins, é um engrandecimento da comenda. Essa referência, essa referência da alergia ao Coacuá não é só que engrandece o Coacuá, engrandece a comenda em si, porque ele merece, mas também o Rio de Janeiro precisa de lideranças de destaque nacional e essa comenda vem reforçar o papel do nosso querido do Ocho do Coacuá na política estadual e do Brasil. Coacuá, é uma satisfação estar aqui, é um prazer enorme ser teu amigo e é uma satisfação enorme também ser rar a fileira contigo em grandes questões nacionais e fazer parte desse momento importante do Brasil sobre a liderança do presidente Lula e sobre a tua liderança no parlamento brasileiro. Longa vida ao Coacuá e à sua política. Obrigado. Obrigado. Registro e agradeço a presença de Júlio César, secretário de Ordem Pública de Maricá. Registro e agradeço a presença de Celso Cabral, secretário de Urbanismo de Maricá. Registro e agradeço a presença de Fabrício Bittencourt, secretário de Defesa Civil de Maricá. Leandro da Silva, secretário de Cultura de Maricá. Mariana Príncipe, secretário de Agricultura de Maricá. José Alexandre Almeida, secretário de Promoção e Projetos Especiais. Fabrício Novaes, secretário de Proteção ao Animal de Maricá. José Carlos Ferraz, delegado e secretário de Inteligência, fiscal de Maricá. Rita Rocha, diretora e presidente da Companhia de Saneamento de Maricá. Maria José Andrade, secretária de Administração de Maricá. Eu gostaria de convidar para fazer uso da tribuna esse querido amigo e companheiro que recebia agora no meu celular um comunicado do prefeito Eduardo Paes para que ele fizesse uso da palavra o representando. Esse meu querido companheiro foi vice-prefeito, hoje é secretário de Assistência Social na cota do Partido de Trabalhadores, é queridíssimo e competente dentro da cidade do Rio de Janeiro. Gostaria que subisse à tribuna o secretário Adilson Pires que ora representa o Eduardo Paes que está fora do Rio de Janeiro. bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia aos companheiros da mesa, queria cumprimentar o nosso presidente João Maurício a quem cumprimentar a todos os companheiros do meu partido aqui presente, queria cumprimentar o vereador Radesch, a quem cumprimento a todos os vereadores de Maricá que estão aqui presentes, nosso deputado Renato Machado, queria cumprimentar aqui os pais do Coacuá, a dona Iônia aqui começou a falar, Coacuá, eu fiquei prestando atenção nela, ela fez um depoimento muito emocionante e como disse aqui o nosso deputado Dionísio, a gente descobriu porque que você tem essa verba da política, tem quem puxar, né, queria cumprimentar aqui a nossa primeira-dama e queria parabenizar o vereador Dionísio Lins pela iniciativa dele de prestar essa homenagem ao Coacuá. Dionísio Lins, você sabe que você é um grande amigo nosso, grande companheiro, nós temos muito respeito pelo teu trabalho e te agradeço, meu nome, em nome do prefeito Eduardo Paes, que também é um grande admirador do Coacuá, todas as vezes que nós conversamos o Eduardo sempre repete que o Coacuá hoje é o melhor interlocutor que ele tem no PT para tratar um monte de coisas do interesse dessa parceria nossa. E aqui eu ouvi várias pessoas falando sobre essa marca do Coacuá que é a coragem política de enfrentar o debate, de colocar os temas polêmicos e eu acrescentaria, porque além de fazer isso, eu acho que o Coacuá faz isso com muita competência, porque ele é um quadro político muito preparado, é um quadro forjado na luta, como bem lembrou aqui a dona Iônia. Eu tenho um pouco mais de idade do Coacuá, então eu me lembro muito das reuniões que nós fazíamos no diretório do PT, que o Coacuá, bem jovem ainda, toda reunião ele aparecia lá, pedia para uma questão de ordem ou para dar um informe e lá vinha o Coacuá falando de Maricá. Eu começava a fazer os relatos de Maricá, toda reunião ele fazia aqui, eu falei, cara, esse cara tem uma determinação com Maricá que é uma coisa impressionante. E isso hoje nós colhemos os frutos, porque como lembrou o Celso, eu vi há poucos dias na TV o prefeito de São Paulo dizendo que está estudando implantar tarifa única. E aí a gente compreende que Maricá hoje pauta a política pública social para o Brasil, quando se fala de tarifa única, quando se fala de todos os programas sociais de Maricá. E o Coacuá tem o nome dele escrito na história desses projetos que hoje, aparentemente, vão se espalhar pelo Brasil. Então eu queria deixar aqui, em meu nome, em nome do prefeito Eduardo Paes, um abraço ao deputado Dionísio, um abraço ao nosso companheiro Coacuá. E queria finalizar dizendo que, além de tudo que eu já falei e que já se falou do Coacuá, eu acho que ele tem uma outra característica que para mim é muito importante. O Coacuá é um dos companheiros da minha convivência do PT até hoje, que eu denoto ter um sentimento de solidariedade, de companheirismo, de lealdade, de estender a mão aos companheiros de luta, de ter aquele olhar carinhoso para todo mundo e da gente sentir que ele é daquelas pessoas que a gente pode chamar na expressão da palavra. Coacuá, você é um companheiro de todos nós. Um grande abraço, parabéns, parabéns a todos nós que estamos aqui. Registramos e agradecemos a presença de Joab Santana, controlador-geral da Prefeitura. Magno, amado, subsecretário de desenvolvimento econômico de Maricá. Igor Sardinha, secretário de desenvolvimento de Maricá. Luciana, secretária de Políticas e Defesa de Maricá. João Carlos, secretário municipal de Direitos Humanos. Tiago Ribeiro, secretário de Assistência Social de Maricá. Douglas Paiva, secretário de Esporte de Maricá. Adriana Costa, secretária de Ciência e Tecnologia de Maricá. Senhoras e senhores, com muito orgulho, eu chamo a essa tribuna, esse companheiro que é meu colega deputado, um combatente, um guerreiro, um cara que faz acontecer no Parlamento, que briga por Maricá. E eu julgo que ele aprendeu bem com o nosso querido Quacuá. Porque o cara aqui na Assembleia bota para quebrar. Eu tiro o chapéu para ele. E convido para usar a tribuna o deputado Renato Machado. Bom dia a todos. Nobre deputado Dionísio, obrigado. Você é um companheiro de luta. Um deputado que me acolheu muito nos primeiros dias de dificuldade ali, de aprendizado. Agradeço pelo carinho e pelo seu amor por Maricá e pela política da cidade. Saudar o João Maurício, nosso presidente estadual do PT, querida Dona Ione, bom vê-la aqui, Dona Ione, que o seu Carlinho, meu parceiro, companheiro ali do Caju, muito bom te ver aqui, seu Carlinho. Nosso presidente da FINEP, Adilson, nossa querida Dignícia Primeira-Dama e nosso deputado federal Washington Coacuá, todos os vereadores de Maricá presentes, o João já mensurou a todos aí. Ô João, o Vasco não caiu ainda, porque você só esqueceu do Castor, que é vascaíno. Eu botei meu escudo do Vasco aqui, que é esperança, irmãos, porque a gente está precisando dessa força, porque está difícil. Mas, Coacuá também, como bom vascaíno que é, mostra a resiliência que nós temos em acreditar por um Brasil melhor, por uma cidade melhor, por um Estado melhor. E hoje eu fiz questão de vir aqui, homenagear o Washington Coacuá, porque como pastor evangélico que sou, a gente aprende muito na igreja, quando a gente é jovem, o princípio da fidelidade e o princípio da honra. E honrar quem merece honra. E eu me orgulho, Coacuá, de ter me filiado ao PT em 2007, antes de você ser prefeito pela primeira vez em Maricá. E ter participado da sua primeira campanha, ali conhecendo o Fabiano Horta, que queria ser vereador naquela época, e enganjei nessa vida política junto com o PT e junto com projetos que vocês tinham para Maricá, porque era um projeto que tinha muito, com a minha vida pessoal, com aquilo que eu sonhava, enquanto sociedade, enquanto Maricá, para gente que nasceu com o pé na lama, que você veio do Caramujo e pegou uma Maricá na lama, a gente sonhava coisas que acho que ninguém sonhava, ou acreditava em coisas que ninguém acreditava. E você foi capaz de sonhar uma Maricá que ninguém enxergava. Você viu além do que estava factível naquele momento, tem coisas que só você acreditou. E por isso o Dionísio colocou muito bem que você apanhou, que você sofreu, porque as pessoas não enxergavam. Eu me lembro muito bem quando a moeda social foi criada em Maricá, que só dois comércios da cidade se credenciaram ao Mumbuca, porque não acreditavam naquela loucura que era para muitos naquele momento criar uma moeda eletrônica e os comerciantes não tinham credibilidade. Não, eu vou botar lá, vou vender, não vou receber, vou tomar calote. Hoje você passa em milhares de comércios da cidade de Maricá e a primeira propaganda que se tem no comércio é nós aceitamos Mumbuca. Isso foi uma coisa que você acreditou, que mudou a vida só econômica da cidade e que muito nos orgulha. E se eu fosse falar de outras coisas, eu ia tomar muito tempo, eu não quero ser enfadonho. Mas eu quero te dizer, Quaquá, eu hoje estou deputado estadual, graças ao que foi plantado lá atrás, quando o Fabiano assumiu para a prefeita e eu ali ao lado dele consegui credibilidade através das gestões políticas que vocês começaram lá atrás para ser um deputado e me orgulho de representar a Maricá. Como o Dionísio bem falou, você tem uma natureza executiva e eu sempre digo para as pessoas, na identidade pessoal eu sou muito mais identificado ao Quaquá do que até o próprio Fabiano. Até para querer fazer coisas que não pode. Vamos fazer, querendo acreditar. naquele momento. Que dá para sair uma praça, que dá para sair um teleférico, que dá para sair um bondinho. E quero te dizer que, nessa sua vontade política de voltar a ser prefeito de Maricá, e eu já te disse isso quando nós conversamos, como eu fui para o Fabiano, esses mais de 15 anos de fidelidade, assim serei contigo. Você vai ter um cabo eleitoral naquela cidade de Maricá, andando pelas ruas daquela cidade, fazendo aqueles que são do nosso grupo ser o seu grupo, porque entendemos que a unidade da nossa gestão lá fará com que Maricá seja ainda mais, ainda mais admirada pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Brasil, e eu tenho certeza, Quaquá, que de Maricá você ainda vai sair muito longe para participar disso. Conte comigo, parabéns, um abraço. Recebo também aqui as congratulações do secretário Rodrigo Abel, secretário-chefe do governador Cláudio Castro, lhe mandando um abraço, do secretário Bernardo Rossi, da Secretaria de Governo do governador Cláudio Castro. Quero agradecer também ao Tadeu Marinho, presidente da Escola de Samba União de Jacaré-Paguá, Renata Ramos, vice-presidente da União de Jacaré-Paguá. Eu quero dizer a vocês, todos de Maricá, eu quero dizer a vocês que eu sou grande benemédia da Portela e grande benemédia da Império Serrano. O Quaquá chegou e Madureira quer me tomar a liderança toda. Olha só a situação. Como é Maricá, eu tiro o chapéu para ele. Quero agradecer Cláudio de Souza, presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia. José Orlando Dias, secretário do PPP de Serviços Concedidos. Lorival Casula, grande amigo, hein? Vice-prefeito de Itaburaí. Paulo César Amaral, vereador de Maricá. Ieza Guiar, secretária da Juventude. Vivi Martins, secretária nacional de Cultura do PT. Hebert, da Saúde, secretário do LGBT do PT São Gonçalo. Denise de Oliveira, secretária municipal de Igualdade Racial. Antônio Carlos, secretário-geral do PT São Gonçalo. Marcelo Sereno, grande amigo, vice-presidente estadual do PT. Paulo Luiz Moreira, vice-presidente do PT Rio de Janeiro. Andréia Cunha, secretária de Economia. Senhoras e senhores, é com muita... Agora, antes. Eu quero dizer para vocês que é um orgulho muito grande a gente pegar agora nessa grande homenagem, nessa justa homenagem ao nosso Coacuá e receber a União de Maricá. A União de Maricá que vai mostrar o samba e vai fazer acontecer. Muito bem. Leandro Lima e JP. Mestres da Bateria, Paulinho Esteves. Porta Bandeira, Giovana Justio, intérprete, Matheus Gaúcho. Essa é a União de Maricá que estará na Avenida, no Samboda. e vamos embora. Em nome da União de Maricá saudar esse sonho que foi sonho de Coacuá e hoje se torna realidade na Marquês de Sapucaí. Vamos embora. Quem souber pode ajudar aí. Bom dia a todos presentes. 2024 Maricá está na Sapucaí e vai ser mais ou menos assim. Muito respeito que a minha escola ela vai passar. E... União de Maricá Escrever na luz de velas Operário da canção Construindo a poesia Que edifica o coração É o bolo do poder Com orgulho de falar Maricá é meu país Meu país é Maricá Escrever na luz de velas Operário da canção Construindo a poesia Que edifica o coração É o bolo do poder Canta! Canta! Oh, neguinho Neguinho, batinho, vagabundo Sou muito batista Posso ser o que quiser Aberto, peste, escalço, corrimundo Todos que me convulgaram Neguinho, amaldiço de pé No meu barraco No chefe de educação Saúde, boa prosa Com prato de feijão Prograça é feito Pelos meus iguais Você sabe quem é quem Todo bem Logo, logo eu De viola e bandoleira Entre tantas saideiras Com o meu sorriso aberto Logo eu Filho da simplicidade Faço da comunidade O paraíso certo Logo eu De viola e bandoleira Entre tantas saideiras Com o meu sorriso aberto Logo eu Filho da simplicidade Faço da comunidade O paraíso Caneta e papel Caneta e papel Um sonho rebel Não ser mais um problema social Em mão Pra ganhar o pão Como os meu destino Nos versos do reverso Mundo cão Iluminados pela lua de ovo Nós somos muitos Mas não somos qualquer um Esperança do penestrel Vai meu desejo febril Sou eu Mas o Guaranense Brasil O amor venceu Pelos barajos de Brasil Escrevendo a luz de velas Operário da canção Construindo a poesia Que edifica o coração É o povo no poder Tô orgulho de falar Marica é meu país Meu país é Marica Escrevendo a luz de velas Operário da canção Construindo a poesia Que edifica o coração É o povo no poder Canta Marica é meu país Meu país Conequinho Tem que roubar de um vagabundo Só o meu asquejo Posso ser o que quiser Talento, pés descalço, corrimundo Todos que me excomungaram Tem que aplaudir de pé Carrago, luxeteiro, educação Na rua de boa, droga Com prato de feijão Pra graça é feito Pelos meus iguais Você sabe o que é que é Quando vês temporais Logo eu De viola e bandoleira Entre tantas saideiras Com o meu sorriso aberto Logo eu Filho da simplicidade Faço da comunidade O paraíso certo Logo eu De viola e bandoleira Entre tantas saideiras Com o meu sorriso aberto Logo eu Filho da simplicidade Faço da comunidade O paraíso Vamos lá Caneta e papel O sonho revel Não ser mais um problema social Meu irmão Pra ganhar o pão Copos meu destino Os versos do reverso Mundo cão Iluminados pela lua de Ogum Nós somos muitos Mas não somos qualquer um Do esperança do benestrel Vai nos desejos de febril Sou eu mais um guará desse Brasil O amor venceu pelos guarás desse Brasil Escreverá luz de belas Operário da canção Construindo a poesia Que edifica o coração É o povo no poder Com orgulho de falar Maricai é meu país Meu país é Maricai Escrevendo a luz de belas Operário da canção Construindo a poesia Que edifica o coração É o povo no poder Com orgulho de falar Maricai é meu país Meu país é o neguinho Tem guiúva de um vagabundo Sou muito mais que eu Posso ser o que quiser Talento, pés descalço, correm mundo Todos os times comungaram Tem guiar a flor de repé O meu barraco O chefe de educação Saúde, boa prasa O prato de feijão A graça é feita Pelos meus iguais Você sabe quem é quem Logo, logo eu De viola e bondoleira Entre tantas saideiras Com o meu sorriso aberto Logo eu Filho da simplicidade Faço da comunidade O paraíso certo Logo eu De viola e bondoleira Entre tantas saideiras Com o meu sorriso aberto Logo eu Filho da simplicidade Faço da comunidade O paraíso certo E caneta e papel Um sonho rebel Não ser mais um problema social Meu irmão Pra ganhar o pão Corpo o meu destino Os versos do reverso Mundo cão Iluminados pela lua de logo Nós somos muitos Nós não somos qualquer um Do esperança do meu estrel Vai ver o mês de febril Sou eu mais um Coralense de Brasil O amor Venceu pelo Coralense de Brasil Escreveram a luz de velas Operário da canção Quero ouvir Quero ouvir É o povo no poder É o povo no poder Escreveram a luz de velas Operário da canção Edificam o coração É o povo no poder Escreveram a luz de velas Operário da canção Construindo a poesia Que edificam o coração É o povo no poder Parica é meu país Parica é meu país Meu país Meu país Com muito orgulho É Parica Parica é meu país Parica é meu país Parica é meu país Parica é meu país Parabéns A Escola União de Maricá Agradece por tudo E Coquá Muito obrigado por tudo E estamos juntos Registramos e agradecemos A presença de Luciana Andrade Diretora De sustentabilidade de Maricá Pabro Brandão Vice-presidente da Mangueira Sérgio Soares Ex-deputado estadual Ex-prefeito da Itaboraí Um abraço ao Sérgio André Presidente da Comissão de Carnaval Da OAB Rubem da Silva Desenvolvedor de Maricá Carlos Picapau Tesoureiro Diretor do PT Arraial do Cabo Matheus Santos Diretor de DOCAS Rio de Janeiro Ronaldo Fussi Diretor de Operações de DOCAS Rio de Janeiro Luiz Carlos da Silva Presidente da Associação BR Jean Carlos Coordenador do MST de Maricá Jorge Luiz Rodrigues Diretor Diretor de Unifarmes de Maricá Raquel Raquel Cesano Presidente da Conecta Maricá Senhoras e senhores Eu tenho muita honra De ter esse companheiro guerreiro E exemplo de político Que é o Coacuá Como meu parceiro e amigo E hoje me orgulho é muito De ainda pouco o presidente Rodrigo Bacelá Mandar aqui no meu zap Dizendo que ele não pôde Estar a tempo aqui Que estava em campos pela manhã Mas que disse que O Coacuá É exemplo de político Para o Brasil Gostaria de O cerimonial Levar-se até a tribuna Esse homenageado Futuro prefeito De volta de Maricá Bom, vamos primeiro Entregar a medalha Porque aí já vai para lá Falar como comendador Obrigado Aplausos 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 Gostaria que o cerimonial levasse o deputado Coacó até a tribuna de honra do parlamento para que ele fizesse a sua mensagem. Quebrando o protocolo, quero dizer que dou os parabéns a essa escola de samba de Maricá. Olha que eu sou portelense, sou imperiano, mas devo dizer que fizeram acontecer. Eu vou lá no ensaio Maricá, porque quando a escola de Maricá chegar no Sambódromo, vai sacudir, hein? Você sabe que Dionísio é das poucas pessoas em Madureira que consegue ser amado pela Portela e pelo Império. Esse cara é uma unanimidade na Zona Norte e no Rio de Janeiro, né? Então, quero dizer, Dionísio, que eu fico aqui muito feliz em receber a medalha Tiradentes, essa comenda do Estado do Rio de Janeiro, não por ela em si, porque vocês sabem que eu gosto muito daquele trecho do filme O Advogado do Diabo, que o Keanu Reeves é o advogado e o Al Patino faz o Diabo. E o Keanu Reeves ganha tanta coisa na vida e não fica satisfeito com o que ganha. Aí vai no Diabo exigir mais. E o Diabo fala assim, a vaidade é o pecado que eu mais gosto. Então, eu costumo não gostar muito de receber homenagem para não inflar as vaidades que o diabo tenta fazer com que nos domine. Então, no geral, eu não gosto muito dessas coisas de homenagens. Mas uma homenagem vindo de você, obviamente da LERJ, da nossa Assembleia, mas, sobretudo, vindo de você, me enche o coração de alegria, me traz muita alegria. Eu te agradeço muito por ter aprovado aqui na LERJ, aos deputados e deputadas, terem aprovado essa medalha Tiradentes. Então, fico muito feliz e te agradeço muito por isso. Queria, obviamente, agradecer ao meu pai, à minha mãe, à minha esposa Gabi, que conserta todo dia a minha vida e me ajuda a ser um pouquinho melhor nessa vida, ao Joãozinho, nosso presidente do PT, ao Celso Pancera, nosso presidente da FINEP, grande irmão, grande amigo, ao meu querido deputado Renato Machado, que estamos juntos nessa próxima etapa das nossas vidas e de minha vida, que é voltar a governar a Maricá. certamente terei em você um grande companheiro e um grande aliado na tarefa de fazer grandes coisas em Maricá, que eu vou dizer depois. Ao meu querido prefeito Fabiano Horta, que não está presente. Aliás, Fabiano, para atravessar a ponte é uma desgraça. Eu fico chamando ele para ir viajar comigo, que vocês sabem que eu gosto de viajar, e Fabiano é um cara que ama tanto em Maricá que não consegue sair de lá. Então, ao meu querido amigo prefeito Fabiano Horta, aos meus queridos vereadores e vereadoras aqui de São Gonçalo, a nossa querida Priscila Canedo, nosso vereador Alex de Caxias, enfim, a todos e todas vocês que vieram hoje aqui nessa homenagem, tantos amigos aqui, tantas amigas. Estão vendo a Cristiana, esposa do meu querido irmão Claudinho Guimarães, que Deus o tem, ele está presente aqui com a gente. Porque, Jô, Caçula, vocês sabem que para nós que somos da periferia, somos da favela, o samba é parte da nossa cultura. Eu nasci dentro de uma escola de samba no Caramujo, o Combinado do Amor, fundado em 1936, apadrinhado pela tua portela. E desde sempre eu conheço o batuque da escola de samba, desde quando eu me entendo por gente. E das coisas que o Renato falou, das maluquices que nós fizemos, uma delas foi no dia 1º de janeiro de 2009, ter acabado com o Carnaval de Maricá, porque não existia de fato, era uma, digamos, mais uma das malandragens que impedia a Maricá de dizer alguma coisa. Eu acabei com o desfile das escolas de samba e falei, nós vamos criar a União de Maricá, uma escola para um dia nós vamos desfilar na Marqueria de Itapucaí. Nós criamos a escola, em oito anos a União de Maricá se transformou na compra de uma bandeira da Praça Seca, se transformou numa escola que hoje desfilará sexta-feira na Itapucaí. Você sabe que eu fui imperiano. Lá, entrei no império com aquele redo de 81, 82, bumbum, bati-cumbum do Beto Sem Braços. É redo maravilhoso. Mas tem o império e o império do Sandro que se cuidem, porque a União de Maricá entra sexta-feira na Itapucaí para ir para o grupo especial e nunca mais de lá sair. Porque eu criei lá em Brasília a frente do samba. E, Dionísio, você é um deputado de muitos mandatos, um dos homens mais respeitados da política do Rio de Janeiro. Não é o império que é o rei de Madureira, o rei de Madureira é você, pô. Entendeu? Tem aquela música do império, né? O reizinho de Madureira, você é o reizão de Madureira. E é um orgulho para mim receber de você, um deputado do PP, amigo, sempre fez a campanha do Lula, que, aliás, tem aqui um título de cidadão do Rio de Janeiro para o Lula que nós vamos trazê-lo nessa casa para receber de suas mãos. E a nossa amizade, o nosso carinho, o fato da gente tomar umas juntos lá no Adonis, umas não muito poucas, umas bem boas, prova que a política não pode ser o espaço da inimizade, o espaço da guerra e o espaço do ódio. A política nesse país precisa voltar a ser o espaço do diálogo, da amizade, do companheirismo. Eu tenho apanhado muito, porque a direita é intolerante, a ultradireita é intolerante, mas a esquerda também ficou intolerante. Então, esse Vasco e Flamengo, ele não interessa ao Brasil. Eu tenho dito, eu fundei uma frente parlamentar, aliás, eu estou fundando uma frente parlamentar da América Latina, Caribe e África, para aumentar as exportações do Brasil, aumentar os negócios do Brasil, para poder levar um empresariado brasileiro para investir nesses países, e convidei o general Pazuello para fazer parte, assim como o general Pazuello me convidou para ser vice-presidente da frente parlamentar dele, da Energia. Eu tiro uma foto com o Pazuello, um deputado eleito pelo povo, nós vamos aprender que democracia sai da urna, independente das minhas divergências com ele, independente do genocídio que Bolsonaro fez na pandemia, ele é um deputado eleito, e deputado tem que falar com deputado, tem que conversar, tem que dialogar, e tem que discutir projetos para o país. Nós não podemos mais viver nesse país sob a intolerância e o ódio. Eu estou fora disso. Eu entrei para a Câmara e lá construo pontes com todo mundo, e lá construo projetos para que a gente possa desenvolver o país. Semana que vem, aliás, essa semana, nós estamos na segunda-feira, vou apresentar um projeto criando o Conselho Nacional de Desenvolvimento para que esse país, os grandes projetos, não tenham que ficar trancafiados, porque um promotor fazia, quando era jovem, surf na praia de Jaconé, e aí ele barra um porto com investimento de 10 bilhões, que vai gerar bilhões de investimentos, porque ele pegava surf e não quer que o porto aconteça. Não pode um resort, aliás, cinco resortes, cinco estrelas, ficar 17 anos sendo impedido de ser construído, incluindo pescadores, incluindo índios, que eu levei para Maricá, que estavam sendo massacrados em Niterói, e eu levei para Maricá, e é impedido, sem nenhuma razão, porque disseram que vão expulsar os pescadores e vão expulsar os índios. Mentira! Os pescadores de Zacarias não apenas ganharão o título de propriedade, como passarão a ter, com a ajuda da Prefeitura e deles, toda uma indústria de beneficiamento do pescado, agora, com o trabalho que o prefeito Fabiano Horta tem feito na cidade, de saneamento, a lagoa, e com o nosso trabalho agora de criação de camarões e peixes em cativeiro, nós vamos ter peixe para vender para o resort. Então, eu estou criando, Dionísio, isso não é ser de esquerda nem é ser de direita, isso é ser brasileiro. Estou criando um conselho de desenvolvimento que todos os projetos que eu pensava acima de 5 bi, mas o presidente da Comissão de Turismo, o deputado Romero da Paraíba, me pediu que reduzisse para 2, 3 bilhões, todos os grandes projetos no país vão ser aprovados diretamente por um Conselho de Desenvolvimento da República sem ter que se submeter a um metido de um concursado que papai pagou todos os cursinhos pré para ele e ele chega lá e se arvora o dono do Brasil. O dono do Brasil é o povo brasileiro. E o dono do Brasil, que é o povo brasileiro, elegeu Dionísio, deputado, elegeu o Coacó, deputado, para representá-lo, elegeu o presidente Lula para governar o país. E são os eleitos, os donos da República, representando o povo, não são os concursados. Porque se meu primo no Caramujo tivesse acesso a cursinho pré-vestibular, a uma biblioteca, a curso de inglês, ele não teria sido assassinado pelo tráfico com 11 anos de idade ou não teria participado do tráfico e morrido com 14, que é o que acontece nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, quem manda no país e quem tem que construir políticas para que a favela seja a potência que é e não um problema onde policial pobre e negro entra atirando, matando seus irmãos pobres e negros. Por isso nós criamos a Frente da Favela, para que a gente possa fazer o que foi feito em Medellín. Em vez de fuzil, tem que ter saxofone na favela. Em vez de pistola, tem que ter tamborim na favela. Tem que ter investimento em cultura, investimento em educação, investimento em saúde, para que a favela seja a potência que é e não um problema social que nunca foi. Então, eu agradeço a você, Dionísio, por essa comenda. Você que é um amigo, é um irmão. E a nossa relação de amizade e também a nossa relação política, que nós vamos estar juntos com o governo Lula, com o governo Eduardo Paes e com o governo Cláudio, unindo todos os governos, fazendo muito mais pela Zona Norte, por Madureira, pelas suas áreas e pelo Rio de Janeiro como um todo, porque é a nossa amizade, a nossa união que faz com que a nossa comunidade avance. Por último, dizer que todo mundo fala, cara, você está bem em Brasília, você fica aí, você vai disputar essa Câmara e tal, por que você vai voltar para Maricá? Eu, primeiro que sou maricaense, minha mãe sabe disso e disse aqui, eu cheguei lá com 9 para 10 anos de idade, um favelado, caçava rã e cará de buraco no rio Mumbuca, foi quem matou a minha fome, por isso o nome da moeda é Mumbuca, porque foi o rio que matou a minha fome e quando eu virei prefeito, eu resolvi criar uma moeda com o nome do rio que matou a minha fome para matar a fome do povo. Eu estava esses dias lá em Brasília, recebi um livro de um cara de Nova York falando da experiência da Mumbuca, como a maior experiência de renda básica e de moeda social do mundo. Então, nós, Fabiano, eu, Renato, todos nós, nossos vereadores, nossas secretárias, nossos secretários, nós nos orgulhamos daquilo que nós fizemos em Maricá. Eu não quero voltar para Maricá só porque quero voltar. Foi um prefeito que tirou uma cidade à luz de velas e transformou a Maricá em uma das maiores cidades do Brasil. Fabiano fez muito mais do que eu. Fabiano fez um puta de um governo em Maricá, ampliou todas as políticas sociais, criou novas como passaporte universitário. Depois de oito anos, a tarefa do Fabiano agora é fazer política no Rio de Janeiro, levando para todas as cidades do Rio de Janeiro a experiência de Maricá. Então, 26 vem aí e Fabiano vai ter um papel de destaque nas eleições de 26. Seja como governador, vice-senador, ele vai ter um papel de destaque e vai ser o cara que vai nos levar para o Brasil e para o mundo. E eu volto para Maricá. Mas volto para Maricá com o desafio de colocar definitivamente Maricá no mundo. Definitivamente. Renato fez aquela ousadia daquele enrocamento de pedra em Itaipuassu, onde eu vou morar a partir de março, não é, Gabi? Lá na Floresta do Elefante. Nós vamos transformar aquele canal num canal navegável. Nós vamos fazer uma marina em Ponta Negra. Nós vamos botar teleférico na pedra do Elefante. Nós vamos botar teleférico na pedra de Noã. Nós vamos botar teleférico do Zé Marreta até a praia. Nós vamos botar teleférico na pedra de Ponta Negra, no farol. Nós vamos botar Maricá no mundo. Vamos tirar definitivamente o resort do papel. Vamos criar uma cidade chamada Cidade das Utopias. Maricá vai ser falada e vista em todo o mundo. Mas mais que isso, tem um grande desafio político, que a esquerda chega nos governos municipais e mesmo nos estaduais e até no federal. E até no federal, então nós temos a Lula Taí e nós vamos ter a ousadia de mostrar ao presidente Lula, à esquerda e à direita, a todos no Brasil, o que é transformar a economia e o que é transformar a vida de um povo. Então nós vamos construir o projeto da economia das pessoas e das famílias. Nós vamos criar uma rede social em Maricá em que você vai acessar a saúde, a educação, a cultura, o esporte, todos os serviços, através da rede social. Você vai votar também se você quer um posto de saúde ou se você quer um teatro no seu bairro. Mas mais que isso, através dos algoritmos da rede social que hoje servem para transplantar o ódio para a cabeça dos povos, através das empresas americanas que pegam Facebook, que pegam Instagram e pegam, agregam pensamento e inculca ódio na cabeça das pessoas, nós vamos usar essa mesma tecnologia para agregar quem gosta de mecânica, por exemplo. Daí vamos organizar a economia com os mecânicos da cidade. Por exemplo, transformando Maricá na maior polo de carros antigos do país, de reforma de carros antigos, de feiras de carros antigos. Nós vamos pegar todo mundo que gosta de marcenaria e vamos criar o maior polo moveleiro e de artefatos de casa do Brasil, trazendo, nós já fomos lá em Milão esse ano, trazendo o Instituto Europeu de Designer para formar a Maricáense. Nós vamos cuidar de cada família e de cada pessoa, transformando a tua vocação no empreendedorismo, no negócio. Então, nós vamos fazer a maior revolução econômica e social da história desse país em Maricá. João, vou contar com você, vou contar com o Renato, sobretudo, nós vamos ter Fabiano como grande embaixador dessas políticas aqui no Rio e no Brasil. E nós vamos contar com cada vereador nosso, com cada vereadora, para a gente construir um projeto novo. continuidade e com avanço, como foi o governo de Fabiano em relação ao meu e se era o meu em relação ao Fabiano. Nós somos um grupo só. Quem apostou que Renato brigaria comigo, eu brigaria com o Renato, que João brigaria comigo, que o Fabiano brigaria... Fabiano não brigaria com ninguém, porque o Fabiano não briga com ninguém, né? Está vendo aquela tranquilidade. se enganou. Nós não apenas não vamos brigar, como Maricá tem uma vocação. Maricá tem uma vocação. Não é à toa que não fomos nós, não fomos nossos marqueteiros que criaram, não, Dionísio. Quem criou a hashtag Maricá é meu país, que está no samba da União de Maricá, foi o próprio povo de Maricá. Depois foi se incorporando. Maricá tem a vocação de ser o melhor lugar para se viver do mundo. Não é à toa que São Gonçalo inteiro está indo para Maricá e é muito bem acolhido por nós, nossos irmãos gonsalenses. Não é à toa que todo mundo quer ir para Maricá e Maricá dobrou de população nos últimos oito anos. Não é à toa que a União de Maricá em oito anos já está na Sapucaí e esse ano ninguém segura ela ir para o Grupo Especial. E não é à toa que nós, meu deputado querido Dionísio, a quem eu agradeço imensamente por essa comenda, não é à toa que Maricá vai ser e é o exemplo de política pública, de governo municipal para o país, para o Brasil e para o mundo. Sigamos em frente, porque foguete não dá ré e ninguém segura Maricá. Beijo. Registramos e agradecemos a presença de Robson da Silva, vereador de Maricá. Priscila Canedo, vereadora de São Gonçalo. Doutor Luiz Cláudio, da executiva do PT Mesquita. Miguel Sobrinho, diretor social da Escola Porto da Pedra. Ivanice Caetano, diretora da Unifarma. Frisa Estela Nunes, presidente da Unifair. Marcelo Fritz, coordenador da ICABRA. Marcelo Araújo, presidente da OAB Cachoeira de Macacu. Jorge Danta, gerente da Guarda Portuária Federal. Camile Braga, representando o deputado Júlio Lopes, que te manda também um grande abraço. Ana Paula, presidente da Secretaria de Mulheres de Itaburaí. Daniel de Melo, diretor do CIDFAMA, Rio de Janeiro. Márcio Campos, diretor de tecnologia do Instituto de Ciência e Tecnologia. Sebastião Rodrigues, doutor Sebastião Rodrigues, representa aqui também o deputado Júlio Lopes, e foi secretário, subsecretário de transporte do Rio. Pedro Mota, diretor da Codefarm. Rafael Pinho, superintendente da Codemar. Neném do Quaquá, coordenador do SIM. Vitor Silveira, secretário de operações do Comar. Marcos Costa, diretor da Biotec. Senhoras e senhores, fico muito feliz com aquela, com a fala do homenageado deputado Quaquá. Eu quero dizer que o Brasil precisa de paz. O Brasil precisa de quem agregue. O Brasil não quer se envolver com picuinha política. O importante é que possamos todos nos unir para termos um Brasil melhor. Eu digo sempre que feliz daquele que é temente a Deus, porque a ele sempre toda honra e toda glória. Nada acontece por acaso, nada acontece sem o consentimento dele. O Quaquá é uma pessoa iluminada pelo Divino Espírito Santo. Quando o conheci há algum tempo atrás, eu já via no Quaquá a projeção daquele homem público que não quer para ele. Eu digo sempre, Quaquá, feliz de quem é solidário. Na verdade, se nós estamos passando por isso tudo que estamos hoje, se nós estamos acompanhando o que estava escrito no Acopalipse, é porque estão trocando Deus pelo dinheiro. Estão trocando Deus pelo bem material. A vaidade, a arrogância, a prepotência não leva a lugar algum. nós precisamos, digo de novo, de paz. Nós precisamos que ele nos ilumine para que possamos, representando o parlamento como eu e o Quaquá e os companheiros, defenda efetivamente o bem comum, porque nós não damos vez para ganância, para prepotência, para arrogância, nem para o bem material. que Deus nos abençoe a todos, parabéns, Quaquá, que Deus ilumine, rumo à vitória na Prefeitura de Maricá. Muito obrigado. Neste momento, declaro encerrada a sessão e o nosso homenageado estará aqui no Salgão, Getúlio Vargas, para receber o abraço e a homenagem de cada um. Música 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 Legenda Adriana Zanotto